Cooperativa Crédito Deficiência Timor-Leste for Crédito Baema Odeficiência Atos Hat Racing ou de Hatutan Sirene Moris. Presidente Conselho Diretiva CCDTL é ver isto da concessão sublinha. Intenção Rari CCDTL e Timor-Leste ou de reforça a economia no Moris Ema Odeficiência Nian. Tamba durante a cooperativa no Banco Sire se adaptou confiança Baema Odeficiência Sire acesso ao crédito. Onde CCDTL consegue forona crédito baema o deficiência atos hat racing o total orçamento dolar americano rihung atos idacia atos sire racing. E ver isto relata, CCDTL mos aplica crédito o juros que ik tamba coadet porcento ruang o se sirene membro ou cliente. Onde o credito ainda é, e tabelde ancata, beli amor isto ni deficiência lo bukida hoan ene familia. E ele lheu ligaba a atividade importante tolo, mas canessa na atividade prosperidade, mas ca sira beli hari, construção ba sira idei de acné ni uma, ca sira ni a kios. E atividade segunum, e ita ligaba a atividade emergência, cera beli futi o osandane, hude contribui silu, sirene uang sirene skola. A atividade principal do TBS é o meu crédito, onde é o que é o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é, o que é o município é o que é. Presidente, Conselho Fiscal, CECDTL, Cesario de Silva, até tem. Durante o que é o que é o que é o que é, o que é o que é, o que é, o que é? Conselho Fiscal, CECDTL, 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 CECDTL. A produção cooperativa é uma boa aproximação da caridade com a M.O. Deficiência. Há uma oportunidade de se assegurar que a M.O. Deficiência seria a presença em todos os partidos, incluindo negocios cooperativos, atividades de M.O. Deficiência, família de M.O. Deficiência, pessoal de M.O. Deficiência, serviços de organização de M.O. Deficiência, e o terceiro lado. Enquanto, darão ne fundo, nebe cooperativa, crédito de eficiência, Timor-Leste, CCDTL, IHA, a mutu que liu rihunhatnulu resinen. Albito Alves Baer Tatyeli.